Após quase 50 anos, o Velo Clube volta a disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista. A última vez tinha sido em 1979. O Velo Clube ontem se sagrou campeão da Série A2 ao empate com o grande time do Noroeste de Bauru. E eu vou falar no próximo bloco um pouquinho da história do Velo Clube, bem pouca coisa, uma pincelada rápida, e também um dos grandes heróis do Galo Vermelho. Quem é o herói e o que é Galo Vermelho? Aguarda um pouquinho aí porque você já vai saber de tudo isso. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal FEMESSIAS. Roda a vinheta. E daqui a pouco tem mais Velo Clube. Salve, salve, galera. Bora fazer uma viagem pelas camisas de time. Com o itinerário final lá em Rio Claro. Vamos falar algumas curiosidades do Velo Clube Rio Clarence, clube fundado na cidade de Rio Claro no dia 28 de 8 de 1910, cujo seu principal rival, é claro, é o Rio Claro. As suas cores são o vermelho e o verde. Seu mascote é o Galo Vermelho. E manda seus jogos no estádio Benitão. Com esse nome charmoso, esse estádio cabe um pouquinho mais de 8 mil pessoas. O Velo Clube é o 44º clube a ser campeão da Série A12, mas também já ganhou uma Série A3. O Velo Clube Rio Clarence, essa competição da Série A2, começou com outro treinador. Muita gente pensa que o Guilherme Alves estava do começo ao fim, mas começou com o Farrell Jr. Mas devido aos maus resultados, o Guilherme Alves foi chamado para segurar a bronca e ele segurou. Vale lembrar, para quem não conhece, o Guilherme Alves foi um ex-centroavante que brilhou com a camisa do Atlético Mineiro. E também como treinador fez ótimos trabalhos no Marília e no Grêmio Novo Horizontino. E todos nós sabemos que ele levou o Velo Clube para o título. Mas isso aí é só um aperitivo, viu? Porque eu vou fazer uma pequena pausa, eu vou deixar os frases, porque eu sei que você gostou dessas camisas aqui. A pausa é para isso. Vou deixar os frases onde você pode encontrar todas essas camisas aqui e mais alguns acessórios. E no próximo bloco eu vou contar a história de um dos heróis do Velo Clube. Tamo de volta. Vamos agora falar da carreira de um dos heróis do Velo Clube dessa temporada. Eu poderia falar do Guilherme Alves, é verdade. Mas eu vou falar de um jogador que aconteceu algo inédito depois que ele vestiu a camisa pesada do Velo Clube. Eu vou falar da carreira do zagueiro Júlio Vaz. Nascido aqui em São Paulo mesmo no dia 28 de sete de 1997. Ele passou pelas bases do meu Guarani e do meu Botafogo de Ribeirão Preto e passou por outras equipes do futebol do interior de São Paulo, como o Vossen, São Joênense e Comercial de Ribeirão Preto. Também teve uma passagem pelo Paraná Clube. Aí, nesse ano, ele viu jogar no Velo Clube. Além de demonstrar firmeza e confiança, porque ele foi trazido pelo ex-treinador Farrell Júnior, demonstrou segurança na defesa e mostrou uma fase artilheira. Isso mesmo! Ele nunca tinha feito gols na sua carreira como profissional. Já no Velo Clube, ele fez cinco gols. Olha só o fato inédito que aconteceu na carreira desse zagueiraço Júlio Vaz. E um dos gols, talvez o gol mais especial e importante da sua carreira, foi no jogo agora da decisão que o Velo Clube empatou contra o Noroeste. Isso mesmo! O cara, além de nunca ter feito gols na carreira, quando fez gol no Velo Clube, fez cinco gols e um deles... Pra lá de decisivo! Parabéns, Júlio Vaz! Mas ainda não acabou, viu? Eu vou fazer mais uma pequena pausa, deixar o Friar do Spoiler no próximo vídeo. E no próximo bloco, mais um pouquinho de Velo Clube e Júlio Vaz. Mais uma vez eu tô de volta. Eu tinha que fazer esse vídeo pra parabenizar essa camisa pesada do meu Velo Clube. Infelizmente, é uma das camisas que eu não tenho no acervo. Se você tivesse vendo esse vídeo e quiser me mandar uma, pode mandar! O meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser mandar, pode mandar, porque eu vou usar aqui no canal com certeza. Falando um pouquinho do que espera o Velo Clube para o ano que vem. Claro que ainda tá muito cedo pra falar do Campeonato Paulista, mas pena a realidade dos clubes do futebol do interior, do interior de futebol de São Paulo, o Velo Clube vai se desfazer da equipe devido à grande campanha que fez na Série A2. Muitos jogadores, os clubes da Série A à Série D do Campeonato Brasileiro, já estavam de olho, vão fazer consultas e muitos vão ser contratados. Assim como o Júlio Vaz e o Guilherme Alves, que eu tenho certeza que vão arrumar clube nos próximos dias. E pro ano que vem, se der tudo certo, voltarão para o Velo Clube e honrarão a camisa pesada. Porque se o Velo Clube continuar nessa fase e nessa gana de vencer, o Velo Clube pode surpreender o Paulistão no ano que vem, com toda a certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo vídeo do canal, eu vou falar de um cara do interior que brilhou com a camisa do Corinthians. Quem é? Você vai ter que ver o vídeo para saber quem é, só que eu vou te garantir uma coisa. Além do vídeo da topzera, ele só não jogou no gol. Está difícil ainda. Então aguarda que você vai saber quem é, porque esse jogador chegou até na seleção brasileira. aguarda porque o vídeo vai estar bem legal. Um abraço, fique com Deus. E parabéns Velo Clube e Júlio Vaz. Velo Clube de Júlio Vaz